Olá pessoal, o professor Cacildo Souza aqui para mais uma revisão especial, desta vez com a Banca Funcerne. E vamos iniciar com a prova de nível superior. Uma revisão gravada é diferente da nossa interação com as aulas ao vivo, mas por outro lado nós temos a objetividade e a boa gestão do tempo. Mas em breve nós faremos de maneira ao vivo quando nós formos trabalhar a prova de nível médio. A Funcerne tem um estilo que muitas vezes se aproxima do estilo da Comperve, mas evidentemente que a marca de cada uma fica clara em algum momento. Os enunciados da Funcerne em relação aos da Comperve são mais diretos, são mais objetivos, isso tudo tem uma intencionalidade por trás. Se você faz provas da Comperve, você vai fazer provas da Funcerne até com uma determinada facilidade, se é que a gente pode dizer que existe facilidade nessas provas. Estou me referindo à língua portuguesa, que é o meu foco e a minha área de atuação. Então vamos resolver uma prova de nível superior, de fisioterapeuta clínico, um concurso que foi realizado para a Prefeitura Municipal de Lages em 2019, para que vocês possam se inteirar a respeito do estilo da banca. Evidentemente que no nosso canal nós temos várias provas resolvidas da Funcerne, houve uma época em que ela realizava muitos concursos pelo Rio Grande do Norte, e agora nós vamos fazendo a atualização com esses vídeos. Então, resolvendo a nossa prova, nós teremos essa possibilidade de incorporação desse estilo. O texto está aí, 10 questões, nível superior, edital 01-2019, Prefeitura Municipal de Lages, e como eu já falei, o cargo de fisioterapeuta clínico. Então vamos iniciar a nossa jornada. Trabalho escravo, uma realidade persistente é o texto. E você já pode começar a observar marcas de autoria, uma realidade persistente, esse termo persistente já pode nos indicar alguma coisa em relação ao tipo textual, e ao propósito comunicativo, que são marcas da Funcerne, assim como a Comperve. Eu sempre fico colocando a Comperve no meu, porque existe, sim, uma semelhança. Então, para quem já fez a prova de uma das duas bancas, é interessante perceber essa semelhança. Luciano Frota é o autor do texto. Então vamos fazer a leitura. Em memória dos três auditores fiscais assassinados em 28 de janeiro de 2004, devido a inspeções para apurar denúncias de trabalho escravo em fazendas da região de Unaí, Minas Gerais, o Brasil consagrou a data como Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. O nosso país carrega na sua história a mancha indelével de um longo passado de escravidão legalizada, cuja abolição formal ocorrida em 1888 não foi suficiente para romper os grilhões da indignidade, da indiferença e da marginalidade social. Mais de cem anos se passaram e ainda estamos lutando para livrar do cativeiro mulheres e homens trabalhadores que são explorados à luz do dia pelos senhores de engenho do século XXI. Aqui nós já vamos observar mais algumas marcas que vão direcionar tanto o tipo textual seguido do gênero discursivo, como a intenção comunicativa, o propósito comunicativo. Nosso. Então nós já temos primeira pessoa aqui. Isso já é um indício de alguma coisa que eu vou falar no final, claro. Mancha indelével, esses adjetivos subjetivos aqui, quando diz não foi suficiente, rompeu os grilhões da indignidade, da indiferença e da marginalidade social. Isso aqui está ultrapassando a barreira da exposição, a barreira do conhecimento técnico. Mas vamos lá. Ainda estamos lutando. Senhores de engenho com aspas aqui, então é uma intencionalidade, um propósito. Então vamos lá. Mesmo sendo signatário das Convenções 29 e 105 da OIT, somente em 1995 o país acordou para o problema, forçado por pressões sociais e por denúncia formulada perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, em razão da morte de um trabalhador rural e de outro ferido ao tentarem fugir da fazenda Espírito Santo, no Pará, onde 60 pessoas foram flagradas, submetidas a trabalhos forçados e em condições desumanas. Aqui você não tem tanta subjetividade porque há uma contextualização. Vamos seguir. É certo que a partir daí muitos avanços foram alcançados, sobretudo em razão de providências efetivas que passaram a ser adotadas pelos Ministérios do Trabalho e dos Direitos Humanos, bem como pelos Ministérios Públicos Federal e do Trabalho, que em parceria com diversas outras instituições, formaram uma corrente de combate a essa chaga de indignidade, aqui mais subjetividade, instituindo, entre outras medidas, os chamados grupos móveis de fiscalização. No período de 1995 a 2018, mais de 2 mil operações de fiscalização foram realizadas e cerca de 53 mil trabalhadores foram resgatados da condição de escravo. Ainda que retratem apenas uma amostragem do cenário de desumanidade que ainda persiste nos campos e cidades do país, são números que impressionam e reforçam a necessidade de se prosseguir com as ações de combate. Na seara legislativa, o grande marco histórico na luta pela erradicação dessa chaga social foi a alteração trazida pela Lei nº 10.803, barra 2003, ao artigo 149 do Código Penal, que atualizou o conceito de escravidão contemporânea, não mais limitando-a à privação de liberdade, da liberdade de locomoção, mas estendendo a sua tipificação para casos de aviltamento explícito da dignidade humana, em que trabalhadores são expostos a condições degradantes de trabalho, jornadas exaustivas ou mesmo forçadas por dívidas com o patrão. Então vocês já percebem aí, tem várias marcas de subjetividade, e isso indica alguma coisa da tipologia e do gênero textual. Esse texto eu já trabalhei em outras videoaulas lá no passado, 3, 4 anos atrás. Então como as provas vão ficando escassas, nós vamos revisitando outros textos, mas a maneira como nós resolvemos nunca é do mesmo jeito de 3, 4 anos atrás, e muita gente que viu 3, 4 anos atrás não veria agora o contrário. Então é uma atualização, e essa atualização é para que as pessoas que irão realizar o concurso de Macharanguape, Rio Grande do Norte, tenham uma noção do que seja essa banca. Fica mais difícil de procurar nas transmissões ou videoaulas gravadas antigas. Mas em relação ao texto, percebam sempre esses sinais. Quando o texto é técnico demais, quando o texto não se posiciona, quando o texto não traz marca de primeira pessoa, seja do singular ou do plural, tudo isso faz diferença. Porque vocês vão perceber que normalmente a funcerne fica entre principalmente dois tipos textuais. E esses tipos seriam o expositivo explicativo e o argumentativo. Isso faz diferença na análise. Voltamos aqui. Importante ressaltar que o Brasil, além dos compromissos, internacionais, tem uma constituição pactuada sobre os pilares do respeito à dignidade da pessoa humana e ao trabalho como valor social. É dever do Estado não se omitir quanto ao combate a todas as formas de trabalho indigno, em especial aquele tipificado como análogo à condição de escravo. E o dia 28 de janeiro deve servir exatamente para alertar as autoridades públicas do país que a escalada do trabalho escravo persiste, resistente, matando e mutilando os seres humanos, segregando os sonhos e coisificando pessoas. A liberdade é direito inalienável do ser humano. Aí vem aqui. A gente sabe que isso pode ser técnico, mas pode ser subjetivo, porque ele poderia ter usado outra palavra. Não há liberdade sem garantia de dignidade. Olha aqui, posicionamentos. Não há dignidade sem justiça social. Por mais que haja embasamento, mas é uma maneira pessoal, é uma maneira personalizada, individualizada, de se abordar. E sem liberdade, sem dignidade, sem justiça social, não há democracia. Então, no geral, você percebe aqui o quê? Você percebe posicionamentos. Então, a gente faz a leitura já identificando alguns sinais, porque aí na resposta é apenas confirmar. A aula é gravada, então o objetivo é justamente ser breve, sem maiores enrolações. Não que eu enrole na aula ao vivo, mas a gente interage, a gente tira dúvidas, a gente volta à questão e tudo mais. Então, o texto de forma preponderante, ou seja, de forma principal, de forma predominante, porque um texto não tem exatidão, então você tem que ficar antenado nesses termos. De forma preponderante, o que é que o texto faz? Se você for observar, letra A apresenta um posicionamento acerca de como a sociedade brasileira tem lidado com o trabalho escravo. Historia, seria história, eles colocaram um acento aqui, mas a história é substantiva, aqui tem que ser verbo. Historia, toda a trajetória de luta da sociedade brasileira em busca de mecanismos para combater o trabalho escravo, enumera acontecimentos cruciais para a erradicação das condições de trabalho escravagista da sociedade brasileira, descreve os avanços em relação ao combate e a erradicação das condições de trabalho escravagista na sociedade brasileira. Então, se você observar, esse termo posicionamento é fundamental para que você assinale a resposta correta, porque não é objetivo do texto, não é de maneira preponderante, ele não vai historiar a história de luta da sociedade brasileira. Aparecem eventos históricos, sim, justamente para embasar um posicionamento, mas o objetivo principal, preponderante, lembrem sempre, preponderante é principal, então, mesmo que exista algum sinal, se ele não é preponderante, se não é central no texto, não pode ser a resposta. Enumera acontecimentos cruciais, isso acontece em algum momento, mas não é o objetivo preponderante. O texto não foi feito para enumerar acontecimentos, o texto não foi feito para historiar a trajetória de luta e nem para descrever. E aí vocês já observam que os tipos textuais estão conectados diretamente à intenção comunicativa, que está aqui, olha. Descrever, então, você tem um tipo textual, descrição. Enumerar pode ser também da descrição, mas pode ser da exposição, texto expositivo e explicativo, né? Quando você enumera sem posicionar-se, você está fazendo aí uma exposição. Quando você historia, a historiação está mais para narração. Então, os tipos textuais estão presentes também nesse tipo de questão. Isso aqui é a questão de propósito comunicativo, porque se ele diz que o texto de forma preponderante realiza determinada coisa, esses elementos estão ligados aos tipos textuais. Então, aqui é uma questão de propósito comunicativo, sem falar no nome propósito comunicativo, como a Comperv faz de maneira mais explícita. Então, veja que por mais que haja uma semelhança, cada banca vai ter o seu estilo. Então, de forma preponderante, pessoal, o texto é um posicionamento acerca de como a sociedade lida com o trabalho escravo, a sociedade brasileira tem lidado com o trabalho escravo. Então, observem sempre esses detalhes na hora em que você estiver lendo o texto. Então, você tem o embasamento teórico, você vai estudar tipos textuais, mas você não vai somente com o conhecimento teórico certinho conseguir identificar. Você tem que ter alguns sinais, você tem que ter algumas dicas que facilitem esse caminho. E por isso que nós estamos aqui tentando fazer esse trabalho, como outras plataformas, até mais plataformas profissionais. E aqui nós estamos dando a nossa contribuição nessa revisão especial. Então, questão número 1, letra A. Acho que não há dúvidas quanto a isso. Agora, questão número 2. Ao desenvolver seu tema, o autor opta por... Aqui já é uma questão mais estilo funcerne mesmo. É estratégias. As estratégias argumentativas que o autor usa para fazer o desenvolvimento do tema. Então, aqui, essas estratégias argumentativas são cobradas muitas vezes, em especial, na prova de nível superior, como é o caso aqui, da banca funcerne. Como eu estou sem a canetinha aqui, demora um pouco para colocar, para vocês entenderem o que é estratégias argumentativas. Então, ao desenvolver o tema, o autor opta por ser categórico na constatação da ineficiência das medidas de combate ao escravo no Brasil. Ser categórico é ser direto. Será que ele é direto? Mas se ele fosse direto, ele não faria toda a contextualização. Se a gente observar aqui na volta, ele começa em memória dos três auditores assassinados em 28 de janeiro de 2004, devido a inspeções para denunciar, o Brasil consagrou a data. Então, ele começa falando da data que foi dedicada ao Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Aí faz uma pequena retrospectiva que o país carrega a mancha, mas já colocando posicionamentos. Então, ele não é categórico, ele não chega de maneira direta já falando da ineficiência, ele está constatando a ineficiência. Não é exatamente isto. Ratificar sem concessões. Ratificar sem concessões, ratificar é confirmar a ineficácia. Isso aqui é a mesma coisa, basicamente, da letra A. Ele não ratifica sem concessões. Por quê? Quando ele fala da ineficácia e não coloca concessões, se a gente voltar aqui, ele não falaria das convenções que acontecem, o país acordou para o problema. Então, tem concessões, sim. Ele fala dos problemas, mas ele coloca coisas positivas, de mecanismos legais que inspiram a busca por superar esse problema. coloca-se aqui que no período de 1995 a 2018 mais 2 mil operações de fiscalização foram realizadas, cerca de 53 mil trabalhadores foram resgatados. Então, há ressalvas, sim. Aqui eu não posso colocar que é sem concessões. Então, ele não é categórico, nem ratifica sem concessões a ineficácia dessas medidas, porque ele reconhece que houve avanço. desqualificar sem ressalvas, a letra C é a mesma coisa da letra B. Ratificar a ineficácia é a mesma coisa de desqualificar a eficácia. O in que está aqui, que é negação, veio para cá agora. Então, é a mesma coisa. É a mesma coisa de colocar o sinal de menos num canto e o sinal de mais no outro ou o sinal inverter mais com menos ou menos com mais. É a mesma coisa. Para quem gosta de matemática, sabe o que eu estou dizendo. Então, das medidas de combate ao trabalho escravo, ele não está desqualificando, ele está, inclusive, enaltecendo, apesar de o texto ser para confirmar que mesmo com essas medidas, com esses avanços legais, o trabalho escravo persiste. Está no título isso. É uma realidade persistente. Apesar das leis, apesar de o Brasil ter acordado para o problema, de ter sido signatário dessas convenções, persiste. Então, é um texto que pondera as situações e, por isso, se pondera, é a letra D. Fazer ponderações pontuais em relação à eficácia das medidas de combate ao trabalho escravo no Brasil. Então, essas ponderações pontuais acontecem. Por que são pontuais? Porque não são definitivas. Não garantem a erradicação do problema. Ok? Considere o trecho. O nosso país carrega na sua história a mancha indelével de um longo passado de escravidão legalizada. Então, ele vai explorar aí a parte semântica. A parte semântica, o sentido dessa palavra ou da expressão que for cobrado, no caso, da funcerne, semântica sempre está nos editais da funcerne. Ele coloca semântica e coloca lá aqueles elementos, sinonímia, antonímia, paranímia, homonímia, hiperonímia, oponímia. Parecido também com a compévia, mas a funcerne é mais enfática nesses conteúdos. Sempre estão presentes nas provas de nível médio e superior. Para que você analise corretamente e faça a escolha adequada da alternativa, você precisa considerar o contexto. Isso não deveria ser novidade, mas temos sempre que enfatizar. O contexto é que vai definir o sentido daquela expressão destacada. Então, quando ele diz aqui no uso da palavra em destaque, expressa que o passado de escravidão no Brasil é algo, então tem que considerar todo o contexto. Mancha indelével de um longo passado. Já dá para imaginar o que seria a significação dessa palavra diante do propósito comunicativo do autor. Se é indelével, delere vem de apagar indelével, algo como se fosse inapagável. Então, isso aqui é algo que não vai, que não se apaga. Eu posso traduzir dessa maneira. Algo que não se apaga. Algo indelével não se apaga. Fica marcado. Então, imperceptível não pode ser, é justamente o contrário. Impossível de ser apagado da nossa memória. isso aqui tem até uma origem no latim, delere, por isso que você tem a tecla del, delete, que é apagar no... que você tem nos teclados, né? Então, aqui é impossível de ser apagado, impossível de ser compreendido, não tem nada a ver, inexplicável, alguém poderia marcar inexplicável para gerações, uma mancha inexplicável, até caberia, encaixaria ali, mas não seria o sentido correto. essa palavra indelevel, ela aparece muito nas provas, inclusive, já apareceu essa mesma palavra na prova da comprevia, então, é uma palavra que, independentemente da banca, pode aparecer, pode se repetir nas provas, e aí você já sabe que é algo que não pode ser apagado, que não pode ser tirado da memória das pessoas que presenciarem em determinado caso, ok? Então, é a gente ter essa noção para não cometer equívocos na hora de realizar a prova e conseguir com uma boa conturação em língua portuguesa que faz diferença para, em relação às demais disciplinas. A número 4, considere o trecho, os trechos, são dois trechos, mesmo sendo signatário das convenções 29 e 105 da OIT, somente em 1995 o país acordou para o problema e, ainda que retratem apenas uma amostragem do cenário de desumanidade que ainda persiste nos campos e cidades do país, são números que impressionam e reforçam a necessidade de se prosseguir com as ações de combate. Então, aqui nós temos duas situações para que nós analisemos os elementos linguísticos. Então, vamos lá, pessoal. Sobre os elementos linguísticos de destaque, é correto afirmar que eu vou logo colocar o que eles expressam e depois eu vou para as alternativas. Se você puder fazer isso na prova, ótimo, porque você já vai com a certeza da resposta. Mesmo sendo signatário, esse mesmo sendo, isso tem ideia de concessão. Isso poderia ter o valor de... Poderia ter o valor, não. Tem o valor de embora e poderia ser substituído por esse elemento. Embora seja signatário, a relação de concessão é uma quebra na expectativa. De que modo acontece essa quebra da expectativa? ele é signatário das convenções, mas somente em 95, 1995, acordou para o problema. Ou seja, ele deveria ter acordado antes, porque essas convenções foram antes de 1995. Aí tem a Constituição, então é uma quebra na expectativa. Isso, muitas vezes, vai indicar uma relação de oposição. Tanto é que, fazendo-se as devidas reformulações, uma oração concessiva pode virar uma oração adversativa, porque eu tenho concessão. E, ainda que retratem apenas uma amostragem, nós também temos concessão. Por quê? Porque também há uma quebra na expectativa. Eu poderia colocar apesar de, tanto faz apesar de, como embora. É a mesma coisa, a explicação é a mesma, quebra na expectativa. E, como acontece a quebra na expectativa do segundo segmento. Assim, ainda que retratem apenas uma amostragem, são números que impressionam, ou seja, poderiam ser números leves, já que retratam apenas uma amostragem. Mas há uma quebra nessa expectativa. Mesmo sendo apenas uma amostragem, você tem números impressionantes. Imagine se você tivesse os números totais, se não fosse apenas essa amostragem, fosse um panorama, que aí revelaria a situação geral. Então, aqui, nós temos dois elementos linguísticos que indicam relação de concessão. Então, a resposta aqui já está feita, porque você já analisou nessas questões em que Afoncerne e a Compeve trazem elementos linguísticos, eu sugiro que você já analise os termos antes, tenha sua classificação daqueles termos, quando você chegar à resposta, tudo já estará pronto. É claro, se você tiver cometido algum equívoco, pelas outras alternativas, você consegue identificar e voltar para a resposta correta. Então, aqui, letra D, ambos estabelecem relação sintático-semântica, que também está no edital da Afoncerne, relação sintático-semântico-discursiva, entre orações e, nesse caso, podem ser substituídos, sem prejuízo de sentido e com pequenas alterações por apesar de. É isso mesmo, apesar de, resolve esse problema, ou apesar de, o embora também resolveria, mas aqui ele coloca um com relação de concessão e outro com, ele coloca só número 1 com a relação de concessão e a número 2 na letra C também coloca-se com condição que aí já seria descartável, a letra A condição também, então, você não tem essa resposta correta. e uma coisa também que não deixaria, não permitiria a resposta da letra B é que o 1 realmente realiza, tem essa relação sintático-semântico-concessão, mas não é entre parágrafos, você está vendo aí que é entre orações, ok? Essa relação é dentro do próprio parágrafo, não é entre um parágrafo e outro. Vamos adiante. Considere o trecho forçado por pressões sociais e por denúncia formulada perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Sobre as palavras em destaque, em destaque, nesse contexto de uso é correto classificar aqui. Aqui também é um tipo de questão que é mais funcerne mesmo, questão de classe de palavras bem, bem tradicional, viu? Não é considerando assim, considera-se o contexto, mas é a classificação bem seca. Não tem contextualização aqui. Você identificou que o perante é classe tal e o que o A é classe tal, você já resolveu a questão. Então, todo mundo sabe que perante é preposição, não tem como o perante ser uma outra coisa. E este A, o A é muito ambíguo, o A pode ocupar diversas classes gramaticais, porque o contexto é quem vai indicar. O A pode ser artigo, o A pode ser pronome, vários tipos de pronomes, o pronome pessoal ou pronome demonstrativo dependendo da situação. O A pode ser preposição, então, você tem que entender se corte é feminina, é uma palavra feminina, eu vou fazer o teste. Se no lugar de corte fosse tribunal, no lugar do A seria O, perante O tribunal. Então, isso aqui me indica que o A, sendo permutável pelo O, é artigo. Então, aqui eu tenho preposição e artigo. Para ser prova de nível superior, eu achei essa questão bem fraquinha. Então, a primeira preposição, a segunda é artigo, resposta muito simples. é uma questão, digo sem medo de errar, de nível fundamental. Essa questão aqui foi de nível fundamental. Ah, mas é difícil saber, perante é preposição. Você que vai fazer uma prova para nível superior, tem que ter essa noção. Perante é preposição, ela é invariável, não está relacionada a um substantivo, fazendo uma qualificação, não está unido a orações, então não pode ser conjunção, não é adverbio, porque não tem as características, não reforça verbo, adjetivo ou outro adverbio, então você tem aí de tudo para identificar com a devida adequação. Ok? Questão número 5, portanto, letra A, uma prova simples e tranquila, viu? Considere o trecho na número 6, no período de 1995 a 2018, mais de 2 mil operações de fiscalização foram realizadas e cerca de 53 mil trabalhadores foram resgatados da condição de escravo. Pessoal, sobre as vírgulas presentes no trecho, verifica-se que então aí, emprego das vírgulas, o emprego das vírgulas, nesse caso, da prova da Funcerne, tem certa semelhança com as provas da Comperve. aí a gente tem que fazer a identificação adequada. Vamos, então, resolver essa questão da maneira mais prática possível. Vamos fazer aí a facilitação da nossa vida. Eu tenho as vírgulas aqui. No período de 1995 a 2018, isso aqui já é uma expressão deslocada. É um adjunto adverbial deslocado. Então, isso não pode ser esquecido. Aquilo que eu falo, fazer a análise antes. Se é um adjunto adverbial deslocado, a vírgula é obrigatória. então, aqui, você não tem que ficar procurando problemas para a sua vida de concurseiro. Vírgula obrigatória. Não tem essa vírgula aqui, eu já sei que é obrigatória. Foram realizadas no período de 1995 a 2018, mais de duas mil operações de fiscalização foram realizadas. Aqui é um sujeito. e aqui vai ser outro sujeito. Então, quando eu tenho sujeitos diferentes, a vírgula antes do E é facultativa. É facultativa. Ela pode aparecer ou não, não é obrigatória. Se fosse apenas um sujeito, um sujeito nas duas orações, esse E teria que ficar sem vírgula. Mas aqui, como tem dois sujeitos, olha, o primeiro sujeito aqui é mais de duas mil operações. E o segundo sujeito é cerca de 53 mil trabalhadores. Então, isso faz diferença na análise. Sobre as vírgulas presentes nesse trecho, verifica-se que a primeira marca um bloco de informação deslocada. Está correto isso aqui, viu? Primeira marca um bloco de informação deslocada. Com valor adjetivo. Aí está errado. É com valor adverbial. Então, aqui uma pegadinha de leve. E a segunda separa orações com o mesmo sujeito. Não. Sujeitos diferentes. Por isso que você fazendo a análise antes, você tem probabilidade de resolver mais facilitadamente. A primeira marca um bloco de informação com valor de aposto. A gente já viu que é valor de adverbial. Então, eu não vou nem comentar mais isso aqui. E mesmo sujeito também não. A primeira marca um bloco de informação deslocado. Sim. Com valor adverbial. Sim. E a segunda separa orações com sujeito distintos. Distintos é diferente. Sim. Então, aqui é uma questão para quem estudou o emprego da vírgula. Não erra. Resposta é a letra C. E por que que não é a letra D, professor? A primeira marca um bloco de informação com valor predicativo. Nada a ver. E a segunda sim, aí estaria correta na afirmação, mas a primeira afirmação já inabilitou a alternativa. Resposta é a letra C. E a número sete, sobre o segundo e terceiro parágrafos, é correto afirmar que? Questão parecida com a Compev. Para a gravação, ideia central do parágrafo, aquela coisa toda, né? Então, aqui, é só tentar identificar o que o segundo e terceiro parágrafos trazem de ideia central. O segundo não apresenta ideia central específica. Todo parágrafo tem ideia central. Então, você já vai descartar isso aqui, esse não apresenta ideia central. Se a gente for olhar o... aqui, o segundo período, então, você vai voltar para o terceiro parágrafo. Olha, aqui, sobre o segundo e terceiro parágrafo. Então, o segundo parágrafo é esse. Nosso país carrega na sua história a mancha indelével de um longo passado de escravidão legalizada, cuja abolição formal não foi suficiente. Isso aí seria a ideia central. Carrega a mancha indelével de um longo passado de escravidão. Isso é a ideia central do parágrafo. O resto é justificativa e conclusão. Não está... Não tem que estar todo certinho o parágrafo, né? Mais de 100 anos passaram e ainda estamos lutando para levar do cativeiro. Isso aí não é a ideia central. É a conclusão em relação a essa mancha indelével. Aí, a questão, a alternativa B vai dizer o terceiro faz contraposição à ideia central do segundo. Aí você vai olhar pelos elementos de conexão. O terceiro parágrafo faz contraposição. Não faz. Porque essa contraposição aqui não é, a gente já viu na questão anterior, não é em relação ao segundo parágrafo, mas em relação ao que vem depois. Então, não há contraposição, há continuação da ideia. Esse mesmo sendo signatário das convenções, esse mesmo sendo é para a organização interna do parágrafo. Isso aqui é uma continuidade das ideias iniciadas no segundo parágrafo. Então, não há contraposição. Inclusive, há uma soma, uma adição. Aqui, você não tem essa contraposição. E o terceiro tão somente desenvolve a ideia central explícita do segundo. Então, vamos analisar a ideia central do segundo. A gente viu que tem ideia central e viu que tem conclusão. Agora, vamos ver se o terceiro parágrafo explicita, quando ele diz aqui, o país carrega uma mancha indelével de um longo passado de escravidão, cuja abolição não foi suficiente para romper. Então, isso aqui é a ideia central. Vamos ver se o terceiro parágrafo, que é este, que é o terceiro, esse aqui é o segundo, esse aqui é o primeiro, aí você tem, mesmo sendo signatário das convenções, somente em 95 acordou para o problema, forçado por pressões sociais e por denúncia formulada perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos em razão da morte de um trabalhador. Então, ele está dizendo aqui que a Constituição, a abolição não foi suficiente para romper os grilhões, e isso aqui explica essa ideia. Por que não foi suficiente para romper os grilhões? Porque o Brasil só acordou em 1995, foi forçado por pressões sociais, ou seja, mesmo depois da escravidão continuou-se a se atuar dessa maneira, e aí teve a morte de um trabalhador, e um outro foi ferido, 60 pessoas foram flagradas, submetidas, então houve essa denúncia. Então, aqui está sendo explicitado o que se diz na ideia central do segundo parágrafo. essa é uma questão bem formulada mesmo, parece simples, mas você tem que fazer essa análise. E por que não pode ser a letra D? O segundo exemplificar o que vai ser afirmado no terceiro, até poderia acontecer, mas é meio bizarro, uma inversão meio estranha. Normalmente, o que vem depois é que explica o que já veio antes. Então, o terceiro desenvolve a ideia central explícita no segundo. Ok? Resposta letra C. Talvez uma questãozinha mais complexa essa aí. Vamos para a questão número oito. No texto, identifica-se a recorrência a outros discursos com o objetivo de reforçar o discurso do autor, citações diretas demarcadas pelo uso restrito de aspas, outros discursos com o objetivo de refutar o discurso citado, citações indiretas. O texto pode ter citação direta ou citação indireta, né? Vamos lembrar que a citação direta ocorre quando você reproduz fielmente a fala de um terceiro. Isso pode ser de um personagem, no caso aqui pode ser de um entrevistado. E aí, esse discurso direto é marcado por aspas. E o discurso indireto é adaptado à fala de quem narra, do autor do texto. Então, ele reproduz o discurso de alguém mais à sua maneira, não fielmente como foi da maneira original. Então, vamos ver aqui se nesse texto a gente tem outros discursos? Tem outros discursos. Quando ele diz só diretas e só indiretas, ele limita. Aí, outros discursos é o que nós vamos escolher aqui adotar como critério. Tem tantos, pode ter citação direta como indireta. Então, vamos dizer que outros discursos sejam o termo correto. Agora, o objetivo quando eu uso outros discursos é reforçar o discurso do autor ou refutar. Quem não sabe o que é refutar poderia se complicar aqui. Refutar significa contestar, contrariar. Então, como é que o autor vai usar outros discursos com o objetivo de contestar o seu próprio discurso? Isso não tem cabimento. Eu vou mostrar aqui como é que se faz isso quando ele recorre. quando ele recorre a leis, quando ele recorre a esse caso aqui, são outros discursos, as convenções, ok? Quando ele diz que o Brasil adotou o dia, a data do Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, aí você já percebe aqui que tem algumas aspas, mas essas aspas não seriam exatamente para discurso direto, seria ilha textual. quando ele diz aqui nessa era legislativa o grande marco histórico na luta pela erradicação dessa chaga social foi uma alteração trazida pela lei tal, isso aqui é outro discurso. Então, esses discursos a que o autor recorre não seriam para outra coisa se não reforçar o discurso do próprio autor. É a lógica. Recorre-se a um discurso, recorre-se a um outro texto, recorre-se a uma legislação para se embasar aquilo que se está afirmando. Questão de citação do discurso alheio que é outro conteúdo presente nas provas da Funcerne. O texto apresenta características que o aproximam do gênero. Pessoal, se o objetivo, voltando lá para a primeira questão, questões conectadas, isso também é um embasamento na Comperve. Se eu estou dizendo aqui, se eu estou dizendo aqui que o autor apresenta um posicionamento, olha, se é posicionamento, significa dizer que o tipo textual, o gênero textual está conectando a isso aqui, está estando conectado a isso aqui, ele vai parecer mais com o quê? Quais, qual desses gêneros, está falando do gênero, qual desses gêneros tem posicionamento? Notícia não é, relato muito menos, reportagem também não. O gênero que apresenta posicionamento é o artigo de opinião. Então, aqui estaria bem claro, se você já tivesse feito de maneira consciente a número 1, que a número 9 seria artigo de opinião. Então, essa questão remete a resposta da questão número 1. Remete a questão número 1. E isso está cada vez mais comum entre as bancas, ok? Resposta letra B. E aí, uma questão de oração subordinada é mais também a cara da FUNCERN, período composto isso aí, do que a cara dá Comperve. A Comperve contextualiza mais. Estou sempre fazendo as comparações mesmo, porque são bancas que atuam no nosso Estado, bancas ligadas às duas maiores instituições do Estado, a FUNCERN ligada ao IFRN e a Comperve ligada ao UFRN. Então, não tem como a gente não falar, porque são muito atuantes e as pessoas fazem bastantes provas dessas duas bancas. Bastantes mesmo, viu? Quando eu posso trocar por muitos, eu posso usar bastantes. Na seara legislativa, o grande marco histórico na luta pela reeducação dessa chaga social foi a alteração trazida pela lei 10.803 barra 2003 ao artigo 149 do Código Penal, que atualizou o conceito de escravidão contemporânea. Olha, eu já vou colocar aqui, olha, se eu posso colocar a qual ou suas flexões, o qual, os quais, primeiro, isso aqui vai ser pronome relativo, olha como eles cobram diferente, diferentemente da Comperve. A Comperve vai explorar o que nesse tipo de questão? Eles não, exploram o conteúdo de período composto, mesmo a classificação da oração. embora isso aqui seja semelhante, mas o que ele explora aqui é a oração em si, não exatamente o que. Explora de maneira direta, Comperve explora de maneira indireta, que atualizou o conceito de escravidão contemporânea. Então, quando existe pronome relativo, você tem introdução de oração subordinada com valor de adjetivo. Então, a resposta aqui é muito simples. é uma prova muito leve para ser de nível superior, mas eu digo muito leve para quem estuda, quem não gosta de português, isso aqui deve ser uma lástima. Então, resposta à questão número 10, letra D. E aí, nós encerramos com 45 minutos de resolução, menos de 45, eu fiz toda a introdução, uns 42 minutos, uma prova de nível superior da FUNCERN. e nós esperamos que esta revisão especial de fato seja especial e que os ajude a conseguir uma boa, não apenas por essa videoaula, mas que contribua junto com outras videoaulas que nós faremos e com outras fontes que vocês terão, a conseguir um bom resultado em língua portuguesa na prova para a Prefeitura Municipal de Macharanguap, Rio Grande do Norte. Em breve, nós faremos uma transmissão ao vivo. Aqui, é uma aula gravada com nível superior, o nível médio nós faremos ao vivo e vocês poderão interagir conosco. Não esqueçam que nós teremos o próximo sábado, dia 15 de outubro, já anunciei nas minhas redes sociais e aqui no YouTube, o primeiro Maratonando Redação. Eu vou falar um pouco sobre os gêneros discursivos que podem ser cobrados na prova de redação para o concurso de técnico administrativo em educação da UFRN edital 087-2022. Espero todos vocês 18 horas no nosso canal dia 15 de outubro no sábado, ok? Dia do professor, mas eu vou atuar como professor com todo prazer para vocês. Um grande abraço, prestigio em nosso canal, hashtag rumo aos 10k, indiquem, compartilhem, quem não é inscrito inscreva-se e tirem as dúvidas nos comentários sobre aquelas questões que vocês não compreenderam bem. Grande abraço e até a próxima. e não abençoe. Continua. Boa noite. Tchau. Tchau. O que é isso?